Com o cavalo com alças. O Oleg Verniajev teve 14.800 no solo. Será o penúltimo a passar pelo cavalo com alças. Esse é um ginasta bastante conhecido, muito bom, versátil também. A concentração dele ali para iniciar a prova. Olha, já vai a parada de mãos logo no início da série, com o impulso. O atleta não pode ficar parado ali na parada de mãos. Ele tem que fazer o impulso chegar à parada de mãos, mas voltar e continuar a série dele. Olha quantos movimentos ali em uma alça. Novamente. Você vê que ele trabalha bastante nesse lado esquerdo do cavalo. Ali errou. Ai, ai, ai. Aí complica muito a situação dele. Ele perde um ponto só nessa queda. E ele estava indo muito bem, uma execução boa, dificuldades. Foi duas vezes a parada de mãos. Ali, olha, o momento em que ele sofra queda um desequilíbrio. Ele estava fazendo as russas ali na ponta do cavalo. Essa é uma prova muito ingrata. Uma das provas, assim, mais temidas é o cavalo com alças. Agora ele fez, né? Uma tripla russa ali na ponta, com sucesso. Fazendo o transporte para trás. Tem desvio angular também. E um desequilíbrio ali na saída. Não foi muito bem na prova. Isso aí pode complicar a vida dele.